E aí, quase que a gente não chega naquele dia lá pra gravar lá, mano. Cara, difícil. Tu viu, né? Aí imagina, todo dia praticamente eu tenho que ir pra lá. Caraca, tava puxado, entendeu? Aí final de semana também. Aí tinha aqui Lapoteiro. Aí pô, tá sugado isso aqui. Aí eu vou dar uma segurada. Aí eu conversei com ele, né, o Magnata. Aí, pô, não é que não dê, é que não dá mais. O Magnata, que foi engraçado o dia que a gente foi lá, o Arlen tinha convidado a gente pra ir lá, o Arlen e o Matheus, né? Que o Matheus é o filho do Walter Lima, técnico lá, campeão da segundinha. Convidou, já tinha convidado, convidado, convidado. E nada de a gente chegar lá, tá? Peraí aí, meu diretor, dá uma segurada aí. Aí, o que acontece? Pra chegar lá, a gente errou a entrada do CT da Desportiva. Foi direto no presídio. Entendeu? Aí chegamos lá, fomos pra resenha, gravamos com o pessoal, brincamos, brincamos. Aí no final resolvemos gravar uma resenha com o Arlen e com o Thiago. Foi a da Pucca, né? Vagabundo! Sujo! Sujo, sujo. Traíra! Sujo, sujo. Traíra, cara. O Edu, ele só sabe fazer uma coisa. Que é acertar a bola no travessão. Da onde tiver, mano, ele vai acertar. Da onde tiver, ele vai jogar a bola no passado. E se puder colocar aqui, quase que eu acerto, cara. Porque eu tenho uma batida diferenciada. Tem. Deve ter. É, ele deu uma fatiada europeia. Ele é açouguera lá no Portugal. Ele tem uma batida diferenciada de limão com morango. É. Entendeu? Então, o que acontece? Vagabundo, cara. É sujo. Não, eu não sei. Mano, eu vou te dar o papo. Não, ele chega com aquele corpo dele assim. É. Parece uma champanhe andando. É, chega assim. Não, e quando ele colocou o uniforme, né? Que fica, é, fica que nem paniquete, né? É, parece aquele balão com talco. Sabe quando tu aperta um balão com talco? É, 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 é. É o famoso boneco de areia da Praça da República. Capitão de areia. Abandonado na maioria. É, rapaz. E os caras lá, os moleques lá, os jogadores. Não, esse daí, pô, Arlen. É. É, como é que a gente vai perder pra esse corpo de cupuaçu? E eu tava com os caras treinando lá diretão também, né? Vou te contar uma resenha aí, mano. Aí ele falou pra mim assim, a gente tava numa arena aí daqui de Belém, dos parceiros nossos. Aí ele falou assim pra mim, mano. O Zé tava lá no cinto. É, ele tava lá com a gente. O Zé tava lá também. Lá no pagode, tá? Lá no pagode. Aí ele falou assim, mano, eu tô muito afim de beber e tal, mas eu tô liso, caralho. Aí eu falei, mano, eu tô liso também, né? Aí ele falou, então já sei, mano, eu vou ganhar três baldes numa aposta. Aí assim, mano, se tu perder, a gente mente, diz que não era brincadeira e tal. A gente é Instagram de mentira mesmo. Aí ele falou, beleza, bora e tal, não sei o que. Aí eu falei, mano, chama mais um só pra fingir e tal. Aí ele chamou o cara. E o cara, tu é doido, é tu, não sei o que, é bater. Com esse corpo? Aí ele, não, mas é mais pra ti. Com esse corpo de coxinha? Com esse corpo de coxinha? Não, é mais pra ti, pô. Eu sou a zebra, mas na raçadar, ele falou. Na raçadar pra mim. Aí o cara se encheu, né? Aí o cara, beleza. Aí ele falou, não, pode bater os três primeiros. Aí o cara, tchau, erra o primeiro. Aí o cara, tchau, erra o segundo. Aí o cara, tchau, acerta o terceiro. Aí o cara, não, um tá bom. Fechou. Esse bicho aqui não tem condição de acertar um. Aí ele, não, deixa eu pegar e tal. Aí pegou a bola e tal, aí deu a primeira. Tchau, pra fora. Passou perto. Aí o cara, vem, te falei e tal, não sei o que. Aí ele, mano, agora eu vou acertar as duas. Aí, tchau, acertou a primeira. Passe aqui. Aí o cara falou, se tu acertar a próxima, eu te dou mais três baldes. Eu te dou seis. Bebemos seis baldes, mano. Bebemos seis baldes, mano. Obrigado, Paul. Aí da Lena Vinde, parceiro nosso. Bebemos seis baldes, mano. Como é que tu faz, Edu? Como foi? Treinar quando era criança? Se eu for descontar o meu segredo... Não, fala aqui. Porque assim, quando ele foi bater a terceira lá, tava comigo disputando, eu joguei a bola pra... Tirou a concentração dele. Tirar a concentração. Pô, e deu o Theo lá, né? Pô, aí eu digo, bom, agora desconcentrou e não vai acertar isso daí. Que ele foi concentrado. Miserável, miserável. O vacabundo acerta e digo, cara, eu não acredito, mano. É uma alapuca, não é uma alapuca. Quiser apostar comigo, não aposta. Bola no Traversão, que eu ganho de quem quiser. Pode vir Zé Augusto, pode vir Eduardo Ramos. O Zé Augusto não tem essa qualidade. Será? O Zé Augusto não tem essa qualidade.